DJ Jão o brabo, o brabo do Mandelão Muito louca de bala, também fumou maconha Muito louca de bala, ela também fumou maconha Ela tá muito louca e tá sentando sem vergonha Pro MCMN ela vai sentar sem vergonha Para o DJ do baile, ela senta sem vergonha Ela tá muito louca e tá sentando sem vergonha Pro MCMN ela vai sentar sem vergonha Ela tá muito louca e tá sentando sem vergonha O MCMN, ela tá sentando sem vergonha Que Deus é um fraco, um fraco do pastelão Muito louca de bala, também fumou maconha Muito louca de bala, ela também fumou maconha Ela tá muito louca e tá sentando sem vergonha Pro MCMN, ela vai sentar sem vergonha Para o direito do baile, ela senta sem vergonha Ela tá muito louca e tá sentando sem vergonha Pro MCMN, ela vai sentar sem vergonha Ela tá muito louca e tá sentando sem vergonha Se inscreva no canal.